Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria, pessoal. Hoje estamos para mais um vídeo de bug, pois é, uma atualização, entre aspas, daquele vídeo do bug dos itens infinitos, só que dessa vez vai funcionar com dinheiro, tá? Vou mostrar pra vocês como é que funciona esse bug, então por favor, deixe um like nesse vídeo e compartilhe com o pessoal aí naquele grupo de Terraria que eu sei que você participa, beleza? Vamos lá então, sem enrolação, eu vou utilizar o meu personagem da minha série aqui do Terraria 1.4. Pra quem não sabe, eu estou fazendo uma série do Terraria 1.4 no modo Mestre, tá? Inclusive eu estou aqui após derrotar o Skeletron e eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse bug. O problema é que eu estou com o inventário lotado, eu estou fazendo a minha sala de baús, mas eu estou com o inventário um pouquinho lotado. Vamos lá então, pessoal, para o que a gente precisa desse bug aqui, beleza? A primeira coisa que a gente vai precisar é de madeira, certo? Então beleza, pegamos aqui um pouco de madeira. Outra coisa que a gente vai precisar também é de um martelo. Eu já tenho meu martelo aqui. E por último, a última coisa que a gente vai precisar, sim, é muito simples, é de umas coisas que ficam ali no oceano. Então vamos lá pro oceano, deixa eu só aproximar a câmera aqui porque tem um pessoal que assiste no celular e se incomoda um pouco com a câmera de longe. Então vamos aproximar aqui rapidão. Enquanto isso a gente vai chegando ali no oceano, tá? Vamos lá então para alguns disclaimers aqui do bug, tá? Muita gente vai falar, ah, fazer bug de coisa infinita, estraga o jogo, atrapalha o jogo. E não se deve jogar assim, os criadores fizeram o jogo para não se jogar assim. Pessoal, faz o bug quem quiser. Quem não quiser fazer o bug, simplesmente não faça. Lembrando também, o bug é utilizado em speedruns, tá? É uma ferramenta de speedruns, mas você pode utilizar também na sua série normal de Terraria, no seu mundo, no seu mapa, enfim. Se você estiver jogando dessa forma, não há problema algum em fazer, tá? Então vamos lá. Vamos correr lá pro oceano porque a gente vai precisar de um item que só tem no oceano, tá? Um item bem simples, na verdade, que você pode começar o mapa e já fazer, tá? E aí ter bastante dinheiro que vai te auxiliar muito. Ainda mais com aqueles renforges do Goblin maldito, aquele desgraçado que só faz os renforges ruins. E aí tu quer fazer o renforge bom e o corno vai lá e faz ruim, faz tu gastar todo o teu dinheiro, tu vai lá, vende todos os seus itens e ele continua te dando um renforge zoado. É um trouxa mesmo o Goblin, cara. O Goblin é o bicho mais desgraçado. Mas beleza, estamos aqui. Vamos procurar aqui uma concha, que é essa aqui, Tulip Shell, certo? Pode fazer com outras conchas também, mas a Tulip Shell é melhor porque ela vale mais, tá? Dá pra você vender ela por mais caro. Beleza, pegamos aqui algumas Tulip Shells. Vamos voltar então lá. Beleza? Voltamos então aqui pra nossa base e vamos então fazer o bug. Bom, com as madeiras que a gente pegou a gente vai fazer plataformas de madeira, tá? Na verdade a gente só precisa de duas delas. Eu fiz mais de duas aqui, porque sim. Vamos colocar então as duas plataformas aqui, certo? Interessante não ter nenhum coloco conectado nelas, tá? Após isso você vai afundar essas plataformas, ou seja, vai bater nelas algumas vezes até elas ficarem assim. Beleza? E você vai pegar sua Tulip Shell e colocar aqui em cima. E segurar o botão. Preste atenção que minha Tulip Shell está se multiplicando ali. Olha só, quantas eu já botei. E você pode fazer isso aqui infinitamente. Você pode segurar, 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 segurar. Bastante mesmo. Até você ter ali 999 e continuar um pouquinho mais pra você ter algumas de reserva, tá? Pra você continuar o bug depois. Tendo 999 você chega em qualquer NPC e vende elas por uma platinha 99 ouros e 80 platas. Pratas, na verdade. Duas platinas. Com isso eu já consegui duas moedas de platina. Vamos pegar aqui minhas Tulip Shells e fazer novamente o bug. E é isso aí. É muito simples, pessoal. Você consegue ter dinheiro infinito no Terraria fazendo esse bug bem simples, tá? Lembrando, o bug antigo era melhor, né? O bug antigo você multiplicava qualquer item. Mas aqui, multiplicando o dinheiro, você já consegue fazer os Reinforged ali no Goblin, beleza? Então a gente vai aqui com os Tulip Shells, vem aqui em loja, vende, consegue mais moeda de platina e assim vai, tá? Bom, eu não vou utilizar esse bug aqui na minha série do Terraria, então tá tranquilo, tá? Vou guardar até as Tulip Shells, porque isso aqui é bom pra gente. Mas o bug em si eu não vou utilizar, tá? Porque eu quero jogar mais na raça aqui. Mas quem quiser utilizar o bug é esse, beleza, pessoal? Então, recapitulando, Tulip Shells, peguem Tulip Shells lá na praia, façam duas plataforminhas de madeira, certo? Afundem elas, na verdade, dando três golpes de machado, de martelo, perdão. E segurem o botão aqui em cima e você vai fazer Tulip Shells um monte aí. Depois pega essas Tulip Shells e venda, porque elas vendem por um bom preço, tá? E assim você consegue aí dinheiro infinito. Bom, e é isso aí, pessoal. Esse é o bug de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do bug, beleza? Então não esqueça mais uma vez de deixar o like e compartilhar com os amigos, tá? Que é muito importante. Esses vídeos de bug aqui eu gostaria de trazer com mais frequência. E se vocês conhecerem outros bugs, ou souberem de algum vídeo ensinando um novo bug, ou vocês tiverem até mesmo próprios vídeos de vocês ensinando bugs, vocês podem aí comentar, beleza? No mais é isso. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo até aqui. Um abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Valeu! Falou!